Segunda, 10 da noite, 7 do Pique, oferecimento. Poupança especial Vanespa, seu dinheiro crescendo todo dia. E cerveja Antártica, uma paixão nacional, como futebol. Amigos do Brasil, temos um encontro. 7 no Pique, toda segunda, às 10 da noite. O esporte brasileiro, o futebol brasileiro, a Copa de 94. Com a participação de jogadores, técnicos, dirigentes, jornalistas, com a sua participação, por fax e por telefone. Uma conversa franca, aberta, o esporte toda segunda-feira. 7 no Pique, às 10 da noite, pra você.